A origem desse dinheiro eram esses golpes praticados pela internet. Eles compravam dados pessoais, Brasil afora. Todo cidadão brasileiro está sujeito a ter seus dados expostos nesses sites clandestinos. E a partir dali, eles pegavam um aplicativo, WhatsApp, ligavam para a vítima, se faziam passar para uma pessoa próxima da família, pediam transferências. E aí, iam juntando todo esse dinheiro. Um crime praticado de dentro dos presídios, em grande parte das vezes, com essa participação interna ali. A gente sabe que, infelizmente, por mais que o poder público se esforce, acaba entrando droga, celular e o dinheiro. Você está falando aí, quase 500 mil. A delegada que investiga o caso, que já está aqui comigo, disse que já passou desses 500 mil. Muito dinheiro mesmo. E tudo isso, infelizmente, graças a esses sites chamados Data Brokers. Eles expõem aí, basta você querer ir lá pagar 300 reais e durante um mês você tem acesso ilimitado aos dados de várias pessoas. Tem um pacote também, viu Silvia? Você pode pagar só 15 dias, 180. Aí você fica só com duas semaninhas para ter acesso a essas informações de uma maneira criminosa. E eu vou pedir agora, então, para a delegada, a doutora Sabrina Lelis, né? Da Delegacia que Combate Crimes Cibernéticos, para contar um pouco mais para a gente, né, doutora? Foram oito sites que agora já foram retirados do ar, já estão pedidos de funcionar com essa prática criminosa. Boa noite. Exatamente. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que acompanham. Até o presente momento, temos oito sites, oito Data Brokers identificados, que já foram bloqueados e tiveram seus domínios redirecionados para um site que foi criado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, aqui do estado de Goiás. Nós que realizamos toda essa investigação, com o apoio do Ministério da Justiça e também com a operacionalização apoiada, tanto pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária, quanto pela Polícia Civil de Minas Gerais, onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A senhora falou que chamou muita atenção o conteúdo de informações desses sites. O que era possível encontrar por lá, pagando esses 300 reais? É absurdo tudo o que nós encontramos de disponibilidade através desses sites clandestinos. Nós tínhamos, inclusive, verificado que através de alguns parâmetros de busca, que eles chamam de módulos de busca, é possível, inclusive, verificar, sim, se a pessoa prefere o lazer voltado para alimentação, se ela gosta de assistir filmes, se ela gosta de viagens caras. Tudo isso através de cruzamentos de dados e bancos de dados que esses proprietários de sites clandestinos acabam conseguindo através de invasões. A nossa vida toda ao alcance de um cliquezinho. Toda a vida de qualquer cidadão do nosso país estava ao alcance, simplesmente pagando esses valores aí de pacotes irrisórios, né, perto de tudo que eles tinham de acesso e acabava colocando todo mundo em situação de vulnerabilidade. A gente pode dizer que esses 500 mil reais aí, né, que a gente começou mostrando, são só pontinha do iceberg? Eu tenho certeza que sim, até mesmo porque as buscas foram direcionadas para uma única ala da penitenciária Coronel Odeni Guimarães. Nós temos ali um complexo prisional muito maior. E, infelizmente, a gente sabe que não é uma prática recente, mas ainda bem que a Polícia Civil hoje pode contar com o apoio da administração atual da DGAP. A gente mostrou só um exemplo, né, de que o crime era praticado a partir de uma cadeia, né, de um presídio, mas do lado de fora muita gente aplicando o golpe também, né? Sim, porque esses criminosos, eles não agem sozinhos. Essa estrutura, ela contava também com os laranjas, que são aqueles que alugam, que vendem as suas contas por 100, 200 reais a cada transação criminosa que eles recebem em suas contas. E acabam viabilizando que esse criminoso, que está, né, detido dentro dos muros do presídio, recebam aqueles valores tão altos. A Silvia questionou, né, como que isso vai parar lá dentro, né? É algo que se tenta combater incessantemente, ano após ano. Sim, como eu disse agora, não é uma prática nova, ainda bem que isso está mudando, principalmente na questão da repressão, né, que a DGAP demonstrou aí nessa operação de hoje. Mas realmente é algo que se chama atenção e que requer uma ação imediata e urgente de todo o poder público. Isso põe também muito a fragilidade dos nossos dados, né? A gente falou recentemente dessa nova lei prestes a ser sancionada, né? Ela pode ajudar a combater esse tipo de crime? Com certeza, a lei geral de proteção de dados, que está prestes a entrar em vigor, ela traz essa intenção, que é realmente proteger, tornar mais seguros todos aqueles dados de todo cidadão, seja o usuário da internet ou não, que está disponibilizado pela rede mundial de computadores. Mas nada adiantará uma lei prever uma série de ações que deverão ser tomadas se o poder público realmente não se envolver. E não disponibilizar principalmente meios, ferramentas para que nós, da polícia que investigamos, né, no caso, tenhamos efetividade em relação a essas empresas, as empresas que coletam esses dados, as empresas que disponibilizam. E tudo começa com elas, né? Com certeza. Em uma das imagens que foi disponibilizada para a imprensa, um dos representantes de um dos sites derrubados, ele propõe, em um grupo do Telegram, que ele compra ou troca acesso ao banco de dados, inclusive do Exército. Então, assim, isso demonstra que mesmo o sistema mais seguro que nós temos no país, porque o Exército é, sim, o sistema de contra-inteligência e de inteligência cibernética mais segura que nós temos e está aí vulnerável a esses criminosos. Qualquer um de nós está sujeito, né, doutora? Infelizmente, sim. Um dos parâmetros de busca, inclusive, que eu falei que nós acabamos ficando, assim, chocados, eles disponibilizavam que a pessoa jogasse um CEP de uma rua e, através da peneira ali, né, da escolha de um tipo de profissão, trouxesse todos aqueles profissionais que residissem naquela rua. Procurando um salário mais alto e bens materiais. Com certeza, procurando aí refinar a busca para potenciais vítimas. E esse é o perfil das vítimas, né, as pessoas que têm um alto poder aquisitivo, né? Esse golpe em si, ele teve como foco médicos, dentistas, promotores de justiça e juízes. E a gente sabe que são profissões, não que as outras não sejam, mas são profissões que gozam de um tipo de credibilidade social e familiar. Então, se um primo seu, um irmão, filho, que é um juiz de direito, te pede ali 20 mil reais emprestado, falando que não está conseguindo acessar a conta bancária, com certeza aquele familiar vai acreditar e vai disponibilizar. Essa era a principal forma de agir? Sim, era assim. Ok, então, muito obrigada pelas informações, né? E fica aí, Silvia, o alerta também para todo mundo, né? A hora que a gente vai fazer cadastro, vai fazer compras. Infelizmente, tem hora que se você não fornece até a cor da tinta que você usa no cabelo, você não consegue fechar um cadastro, né?